O Hildor Moraes conversou com a gente aqui no intervalo, mas agora parece que saiu a imagem. Estamos sem seu vídeo, Wilder. Não sei se o senhor me ouve. Ah, voltou. Estava arrumando. Agora pronto. Em casa, Wilder Moraes. Já fui em alguns eventos políticos aí na casa do Hildor Moraes. Tudo bem, senador. Bom dia. Bom dia, Rússola Malmo. Bom dia, Silêncio Alves. Também é uma honra estar mais uma vez com vocês na Rádio Estais. Prazer ter o senhor com a gente aqui. A candidatura é pra valer? Quando é que vai ser a convenção, Wilder? A convenção vai ser dia 14 às 19 horas. A candidatura é pra valer. Daí do primeiro dia que eu deixei o governo, eu já tô trabalhando a nossa pré-candidatura. Estamos firmes. Qual foi a influência na sua visão do cenário, na sua pré-campanha, Wilder, da aposentadoria do Iris, que hoje, com esse lançamento oficial do Maguito, tá ainda mais clara, até pra quem tá internamente lá no MDB, na prefeitura de Goiânia, a aposentadoria dele tá cada vez mais definida. Desde aquele anúncio e desde então, mudou alguma coisa na sua avaliação do cenário, ou no seu próprio trabalho de pré-campanha? Salomão, não mudou nada. A gente, desde que deixamos o governo pra criar aí a nossa pré-campanha, pra viabilizar ela, nós estamos trabalhando um projeto pra Goiânia. Então, nós já temos aí definido o que a gente vai fazer a partir do ano que vem. Então, a gente já tem aí projetos em todas as áreas. Então, independente de quem fosse o candidato, nós iríamos concorrer à prefeitura de Goiânia. Logicamente, com a aposentadoria do Iris, começa aí, independente de quem vai ser os candidatos, Maguito, Vanderlã e tantos outros que estão aí, nós estamos preparados pra fazer uma gestão inovadora aqui na nossa capital. Silêncio. Senador, a gente tem noticiado aí que o governo, né, do qual o senhor apoia e do qual fez parte, analisa três possibilidades pra essas eleições. Lançaram um candidato do DEM, o deputado Zacarias Calil, fazer aliança com Vanderlã Cardoso no PSD ou com Maguito Vilena no MDB. O seu nome não entrou, né, entre as possibilidades. Não era natural que o senhor fosse a primeira opção do governador pelo fato da aliança que vocês têm já de antes da campanha de 2018? Silêncio. Primeiro que essas colocações que o governador está fazendo, nós não vimos nenhuma vez na boca dele que ele está articulando isso. Como existe uma articulação muito forte também de todos os outros partidos. Então, nesse processo político, agora, de formação de grupo, de chapa, todo mundo está conversando com todo mundo. Então, nós também falamos com todos os partidos. Então, é um processo natural. Agora, o que é diferente da nossa pré-candidatura é que nós estamos definidos. Nós somos candidatos a prefeito, inclusive com chapa de vice já montada. Então, nós temos um projeto na Goiânia. Então, a questão de apoio ou não do governador tem vários partidos que fazem parte da base e tem pré-candidatura a prefeito de Goiânia. Então, a gente, nesse momento, nós estamos construindo a nossa pré-candidatura já com vice definida, que nós vamos anunciar, inclusive, hoje já. Então, nós estamos trabalhando para mobilizar a nossa candidatura. Como também, eu acho que na posição do governador, também teria até o dia 16 para definir com quem ele vai caminhar na nossa pré-campanha, seja nosso ou seja outro pré-candidato na capital. Quem que é o vice do seu partido? Anuncia aqui agora. Daqui a pouco, mais tarde, nós vamos estar anunciando aí. Eu posso adiantar para você que é uma mulher. Mais tarde, nós vamos estar falando aí com toda a imprensa e, com certeza, com a Rádio Ságris também. E qual que é o partido do seu vice? É um dos quatro partidos que fazem parte da nossa composição hoje. Nós temos o PSC, nós temos o PMN, tem o Avante e tem o Republicano. Pois é, mas aí estão anunciando o seu vice saindo de um desses quatro partidos, fecha a porta para uma aliança com o DEM, na hipótese de ainda estar aberto a essa possibilidade que o senhor está falando de conversar com o governador. Isso já não indica que não há possibilidade de o senhor fazer aliança com o governador? Não, nós não estamos discutindo, até porque, quando nós fizemos os quatro partidos para cá, nós não discutimos nenhum com eles à vice. Nós temos um projeto para a Goiânia. Então, o nosso projeto de Goiânia, nós estamos com ele definido. Então, qualquer outro pré-candidato que queira nos caminhar ou qualquer outro partido e que entenda que o nosso projeto é o melhor para a Goiânia, será bem-vindo. Então, nós estamos hoje cansados de ver todas as composições que tem até agora com o pré-candidato. Hoje estão pensando no projeto de 2022 e nenhum até agora está discutindo Goiânia. Eu tenho certeza que o único pré-candidato que tem projetos para Goiânia em todas as áreas, nós vamos dividir a nossa capital em sete regiões macroeconômicas, criar a sua prefeitura, criar polos industriais em cada uma delas. Nós vamos reconstruir o centro da cidade, devolver o centro da cidade para os goianienzes, para os goianes que tinham como referência a cidade polo do nosso estado. Nós vamos construir a cidade da música, a cidade plural, para ter grandes eventos, para ser o palco do maior evento do Brasil, da nossa capital, que já temos uma vocação muito forte. Então, nós estamos discutindo todas as áreas da nossa economia, que já tem vocação para a nossa cidade de Goiás. Então, nós temos projeto para a cidade. Então, nesse momento agora, nós estamos definindo a nossa chapa, já temos um, pelo nosso levantamento, nós já temos aí, nós vamos ter uma representante mulher no nosso grupo político, para que a gente possa atender aí todos os ansejos da população goianiense. Antes de entrar para o seu projeto, de falar um pouquinho sobre o seu projeto, eu tenho mais uma última pergunta nessa área política. O senhor não fica chateado, pessoalmente chateado, de o governador não estar colocando o senhor entre as alianças possíveis? Silêncio, deixa eu dizer, a minha história, ela se construiu sozinha. Eu saí da cidade de Itacoarau com o filho de taxista, com a mãe costureira. E você pode ter certeza disso, se depender do Hilder Moraes fazer qualquer composição para trocar qualquer coisa, não é ele. Então, não quer dizer que eu esteja trocando nada com alguém. Eu tenho identidade, tenho pensamento próprio, e por isso que estou com a minha chapa definida. Então, eu não estou pensando nada de 2022, eu estou pensando em Goiânia. E meu foco vai ser Goiânia, e você pode ter certeza. A partir de janeiro do ano que vem, nós vamos estar administrando essa cidade, que vai ter uma revolução aí, uma inovação de gestão, que vai mudar a vida das pessoas. O Hilder, especificamente aí sobre projetos, o que é que o senhor faria e pensa diferente do que a atual gestão faz, ou pensa, em relação à Iris Exente? Tem marcas muito importantes, uma história de vida pública, mas também muitas críticas. O que é que o senhor faria diferente do que o Iris faz na cidade? Móveis, primeiro que eu vou trabalhar 100% com as pessoas. Eu acho que fazer obras, fazer mesfio, asfalto, creche, hospital, isso já faz parte do dia a dia de uma obrigação do prefeito. Eu, como venho de uma família muito simples, de um pai taxista, de uma mãe costureira, o que eu acho que as pessoas precisam ter oportunidade na vida. Então, eu vou criar essa oportunidade para cada uma dessas pessoas. Eu não posso admitir uma região noroeste que tem 419 mil habitantes e que não tem nada de emprego naquela região, que tem a renda per capita a menor da nossa capital, R$ 1.167,00 de renda familiar. Eu não tenho emprego naquela região, eu não tenho oportunidade naquela região. Então, eu preciso criar uma vocação existente de lá, um polo industrial. Só para você ter uma ideia, como que eu posso admitir como prefeito de uma capital, uma região sozinha é maior que a Anápolis. E a Anápolis tem polo industrial, tem porto seco, tem base aérea, tem tudo. A Anápolis tem 390 mil habitantes, a região noroeste tem 419 mil. Então, eu vou estar totalmente empenhado e vou buscar o desenvolvimento dessa região para as pessoas. Nós vamos fazer a transformação social com o trabalho dessa região. Eu dou exemplo à região noroeste porque é a maior delas. Mas nós vamos fazer isso em todas as sete regiões macroeconômicas. Bom, quais são as áreas que preferencialmente o senhor acha que o futuro prefeito tem que dar prioridade? Silêncio, como eu venho do setor empresarial, eu sou engenheiro e sou empresário. Se nós fizermos uma pesquisa, inclusive tem uma recente, não só por questão da pandemia ou pós-pandemia, Silêncio, hoje o que mais atinge as pessoas são o desemprego. Logicamente, através do desemprego vem a questão da saúde, vem a questão da educação, vem a questão do social, mas nós precisamos primeiro dar oportunidade às pessoas. E eu, vocês podem ter certeza disso, a partir de janeiro, nós vamos discutir economicamente cada uma dessas regiões para que a gente possa dar oportunidade para essas famílias. Não pode admitir que na região noroeste que tem quatro pessoas por residência e a renda delas seja R$ 1.167. Eu preciso gerar emprego e renda nessas regiões. Automaticamente, será consequência a educação, que vai ser a transformação dessas pessoas e, lógico, ter uma saúde com qualidade e cuidar daquelas pessoas que precisam realmente do poder público na área social. E para gerar emprego e renda, o que o senhor pensa em fazer? Silêncio, eu tive a oportunidade de ficar um ano e quatro meses na Secretaria de Indústria e Comércio. Modéstia à parte, nenhum secretário em tão pouco tempo conseguiu atrair tantas indústrias para o Estado de Goiás. São 159 novas indústrias que já estão instalando e que se instalam nos próximos um ano e meio, dois anos no Estado de Goiás. Só isso nós vamos gerar mais de 59 mil empregos diretos e indiretos. E por que eu não vou fazer isso na capital? Eu tenho os mesmos incentivos do Estado. Por que a Aparecida cresceu? Que hoje era a cidade dormitória de Goiânia e hoje a Goiânia é que é a cidade dormitória de Aparecida, de Senador Canedo. Então, Goiânia não se industrializou, não gerou emprego e renda, a não ser através do comércio e do serviço. Então, isso é o que nós vamos fazer. Nós vamos criar esses polos industriais e atrair essas empresas. Silêncio, eu sou engenheiro, sou da área comercial. Entre você querer instalar em qualquer lugar do Estado de Goiás, se você tem um mercado consumidor, 1 milhão e 530 mil consumidores aqui dentro, você acha que eles iam instalar onde? É porque no nosso plano diretor, nos projetos anteriores, na gestão anteriores, ninguém voltou para a economia. Nós sempre voltamos para o social, tentando buscar os impostos e tentando conduzir isso. Então, a vida inteira nós passamos esse tipo de gestão. Que nós vamos mudar isso, nós vamos gerar qualidade de vida, oportunidade às pessoas. O senhor defende a industrialização de Goiânia? Sim, defendo a industrialização, não só de Goiânia, do Estado de Goiás. Todos os países, todos os lugares que têm desenvolvimento, tem que estar a indústria ligada. Nós não podemos ter um só, vamos dizer, dois segmentos em Goiânia. Nós temos o comércio e o serviço, com pouquíssimas indústrias. Logicamente, nós vamos fazer um projeto sustentável, com as indústrias não poluentes. E nós vamos, com certeza, colocar elas todinhas aí em torno do anel viário nosso de Goiânia, que tem espaço dentro do nosso município, que podia já estar instalado há muitos anos. Inclusive, perdemos muito tempo com isso. Senador, um dos problemas que a gente tem ouvido falar muito aqui em Goiânia é o transporte coletivo. Agora, ele foi um problema para o usuário durante muitos anos e agora ele é um problema também para as empresas, porque elas perderam 60% do público nessa pandemia. O que o senhor pensa para esse segmento? Sir Leite, como eu vou criar as sete regiões macroeconômicas, inclusive com sua prefeitura em cada uma delas, eu acabei de dizer agora. Você sabe quantas indústrias nós temos lá no setor noroeste? Uma única indústria de grande porte, para 419 mil habitantes. Você quer que aquele povo fique aonde? Eles vão ter que trabalhar aonde? Aonde tiver emprego. Então, esse pessoal da região noroeste, eles estão saindo todo dia, pegando ônibus para ir para o Senador Canedo, para ir para a Trindade, para ir para o centro da cidade, para ir para o Marista, para ir para a Aparecida, porque eles não têm a única opção de moradia que eles conquistaram. Foram lá e lá não tem emprego. Com certeza, quando nós desenvolvemos cada uma dessa região, nós já vamos deixar que essa pessoa não só viva na sua região, no seu bairro, como também ele possa ter um emprego também na sua região. Só com isso, lógico que isso não se faz do dia para a noite, mas a partir do momento que a gente começar a implantar esse desenvolvimento para a região, com certeza nós vamos dar muita qualidade, vamos tirar muitas pessoas hoje que estão no transporte coletivo da cidade, porque não têm oportunidade de trabalhar no seu bairro. E outra coisa interessante, que é recorrente, tem 38 anos que eu cheguei a Goiânia, tem 38 anos que eu vejo alguém falar que vai resolver o problema do transporte coletivo. Como nós já vimos aí, e estamos fazendo de novo, a questão do eixo Anhanguera, que nós fizemos o BRT numa caixa que tem praticamente 40 a 50 metros. Com o Corredores, nós quebramos todo o comércio de canto a canto do eixo Anhanguera, começando lá no Novo Mundo até chegar no Padre Pelágio. Nós resolvemos o transporte coletivo, 210 mil pessoas por dia dentro desses ônibus, fazendo o quê? Você sabe qual o último estudo que foi feito de origem e destino de cada um desses usuários? Há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. 10 anos, nada. Foi em 2000. Então, nós não temos um estudo para que a gente possa implantar qual é a melhor viabilidade. Mas vocês podem ter certeza. Eu tive a oportunidade de não só conhecer uma boa parte do mundo, como ser empresário em alguns países. O caso do Transmilenio que aconteceu em Bogotá, que eu já estou há 12 anos como empresário lá, lá nós temos faixa de 100 metros de avenidas que eram, na verdade, rodovias. Aí você consegue implantar um sistema, porque você tem espaço para ter passado os ônibus e também os carros. não é o caso nosso. Aqui nós podemos até já antecipar para vocês. O dia que começar a rodar o BRT no Eixo Norte-Sul, nós já podemos fazer uma missa para todo aquele pessoal da 90 que tem ali de comércio, que todos vão fechar. Por quê? O comércio não vai conviver com aquilo, porque não tem espaço. Então, nós temos que reestudar a cidade. Eu estou preparado e tenho certeza que nós vamos buscar o que tem de melhor aí, não só no Brasil, mas lá fora, para a gente dar uma solução, não só com a prefeitura, também com o governo do Estado, também participando do governo federal. Afinal de contas, Goiânia é uma capital e é uma metrópole. E o problema de mobilidade não é só nosso, é de todas as capitais do Brasil. O senhor fará o quê com o BRT? Então, eu estou entendendo que o senhor é contra esse modal que foi construído, pelo menos da forma como foi construído aqui em Goiânia. Sendo eleito, o senhor paralisaria a obra e refaria ela ou faria o quê? Ou abandonaria a obra? Infelizmente, Silêncio, quando foi feito esse projeto, foi feito há 20 e tantos anos atrás. Eu não teria feito. Mas o projeto foi feito, tinha um recurso para ele, o prefeito tocou ele. Eu não teria feito esse projeto. Mas agora, infelizmente, não só estamos fazendo, como pegamos 700 milhões para ajudar a fazer isso aí e também mais investimentos aí em pavimentação na nossa capital. Infelizmente, esse projeto já está um pouco ultrapassado. Nós teríamos outras soluções hoje que teria, de repente, em vez de a gente ter o BRT, nós trabalhar com monotrilho. Agora, essa decisão, nós vamos começar a discutir ela a partir de janeiro do ano que vem, quando a gente chegar a assumir a prefeitura de Goiânia. Pois é, mas aí, o que o senhor pensa em fazer? Abandonar o projeto? O projeto está em execução, o projeto está contratado. Como é que eu vou fazer? Ele vai ter que seguir. Infelizmente, já chegou atrasado para a nossa capital. O projeto foi feito há muito tempo atrás. O que nós tínhamos que ter feito era ter feito um planejamento e ter discutido se esse projeto, hoje, ele se adaptaria nas condições que Goiânia existe hoje. Nós temos 1 milhão e 321 mil habitantes, quase um carro por habitante. Aí, nós criamos os corredores de olhos. Nós já matamos 85 e estamos matando a T63. Com os corredores, foi criado. E só a faixa. Não precisou nem fazer corredor. Então, nós temos que ter essa sensibilidade e ter um estudo e dizer que isso não vai funcionar. Ou nós queremos o ônibus, ou não queremos quebrar toda a parte comercial que está ao longo do 85, que foi uma grande avenida comercial para a nossa cidade de Goiás. Senador, ex-senador Wilder Moraes, pré-candidato do PSC à Prefeitura de Goiânia. Saúde. Que lições o senhor acha que a cidade tem de ter depois dessa pandemia? Estrutura de saúde era suficiente? Não era? Que tipo de lições fica para uma próxima gestão e o senhor busca ser o comandante de uma próxima gestão? Qual é a avaliação que o senhor faz sobre a saúde em Goiânia antes e depois da pandemia? Bom, Rubens, a questão da saúde, nós já tínhamos problema com ela antes da pandemia. E com a pandemia, ela ainda piorou mais ainda. O que nós temos hoje? Nós temos hoje o que se gasta na saúde da capital de Goiânia, que nós teríamos que gastar 15%, que seria o mínimo constitucional, nós já estamos gastando 18% só com funcionário público, só com funcionários que atendem a saúde. Então, praticamente, hoje, todo medicamento e toda manutenção dessa área da saúde do governo, do município, está sendo feito já com verbos do governo federal, que tem socorrido todas as capitais do Brasil, porque, em charo, não tem um plano de desenvolvimento da saúde. Nós vamos criar hoje um outro sistema muito parecido com a OAS, mas que tem a gestão pública com as prerrogativas da iniciativa privada, para a gente que possa ter agilidade e utilizar também uma parceria pública e privada nessas regiões que temos hoje. É condições de fazer uma parceria com a iniciativa privada e que hoje não faz, que poderia ser até mais barato que o que implantar outras unidades igual existe nós, sem condições de trabalho para receber as pessoas que mais precisam nessas áreas da periferia da nossa capital. Silêncio, o senhor está falando a respeito ainda da questão da saúde, o senhor acha que a estrutura de saúde do município é suficiente ou o senhor pensa que é necessário fazer mais investimento em infraestrutura? Silêncio, nós vamos fazer parceria com aquelas regiões que têm a iniciativa privada e que a gente possa fazer uma parceria com a prefeitura, nós vamos usar o que já tem. E o que não tem, nós vamos criar outras unidades para que a gente possa atender, ter qualidade de atendimento em cada uma delas. A mesma coisa que nós vamos fazer na saúde, nós vamos fazer na educação. Hoje, nós fazendo um levantamento muito rápido que está acontecendo hoje, nós temos hoje opções de ter aí com a iniciativa privada uma parceria muito forte que tem hoje estrutura instalada em todas as regiões com vagas em cada uma delas que com certeza vai ser mais barato que nós implantarmos novas unidades com infraestrutura, com estrutura de profissionais que ficaria muito mais em conta para o município e com mais qualidade para a população de cada uma delas. A gente tem ouvido muito dos seus colegas, digo, os outros candidatos a prefeito, críticas ao que eles chamam de modelo de gestão que vem sendo adotado em Goiânia e ao longo dos últimos anos. O senhor acha que é possível mudar, é necessário mudar o paradigma da gestão e em caso positivo qual seria a mudança? Excelente, nós criamos dentro do eixo nosso em todas as áreas um plano de inovação de gestão e o item primordial, o item transversal que vai envolver toda a gestão, chama-se tecnologia, nós fazemos isso nas empresas, hoje nós temos sistema de TI, de tudo quanto é coisa, desde quando nasce a compra, o planejamento, a gestão, isso a prefeitura não tem nada disso, eu estou agora estudando a parte fiscal da prefeitura, eles usam ainda Excel para fazer planilha, então uma secretaria não se comunica com a outra, então nós vamos ter que fazer uma inovação geral da gestão para botar eficiência, para botar que tire a burocracia dentro de cada secretaria do governo, quando nós transformar isso em opções eletrônicas, nós vamos evitar aí que a gente tem que as pessoas criem dificuldade para que as pessoas possam ter o atendimento do setor público, isso vocês podem ter certeza, a inovação vai estar presente na nossa gestão como um todo, em todas as áreas. O senhor acha que o prefeito Iriz Rezende já está, é um modelo ultrapassado? Olha, Cileide, eu tenho o maior carinho e o maior respeito pelo nosso prefeito Iriz Rezende, eu acho que ele teve uma contribuição muito grande na sua história política que dedicou sua vida inteira fazendo política, eu acho que o momento é de mudança, ele deu sua contribuição, ele foi governador, ele foi ministro, ele foi prefeito por três vezes, então eu acho que como qualquer outra pessoa, eu estou na política, eu uma hora que vai ter que vir outras pessoas para ter inovação, você tem uma ideia, isso tudo está acontecendo conosco agora na pandemia, é novo, imagina agora, nós teríamos que estar com você aí dentro do estúdio de vocês fazendo essa filmagem, essa gravação, nós estamos fazendo agora, de internet, então isso vai mudar muito e essas mudanças precisam e é bom para a sociedade, isso mesmo que nós estamos falando com Goiânia, não tem nenhum pré-candidato, eu nunca vim falar nisso, que vem discutir economia com cada uma das pessoas, porque eu vim do zero, eu vim do informal, minha mãe taxista, meu pai taxista, minha mãe costureira, eu vou falar com essas pessoas inteiras, eu conheço disso, eu vivi isso na pele, agora Deus me deu oportunidade, de eu ser engenheiro, de eu ser empresário, por que nós não podemos transferir isso para todo mundo, por que nós não podemos dar essa oportunidade a cada uma dessas regiões, e é por isso que eu estou na política, eu quero contribuir para a nossa capital, até porque Deus fez muito comigo, pegar um filho de uma pobreza absoluta, transformar num empresário, não só do Brasil e também fora do país, em alguns países, então eu tenho o dever de fazer essa contribuição para o nosso povo goianiense e como eu fiz, dedicando esses últimos temas para o Goiás e para o Brasil como senador da República. Rubens. É isso, senador, obrigado pela entrevista aqui, a gente chama de senador porque é um cargo de destaque, que o Wilder Moraes assumiu, a gente tem esse costume aqui ainda de chamá-lo de senador, pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, poderíamos chamar de secretário também, foi secretário nesse início de gestão de Ronaldo Caiado, mas agora se dedicando ao projeto em Goiânia. Primeira de algumas conversas que provavelmente vamos ter, Wilder, obrigado pela disponibilidade aqui, um abraço para você, bom trabalho. Rubens, um abraço, obrigado também esse leito pela oportunidade, estamos juntos aí para discutir Goiânia e logicamente planejar a Goiânia que queremos. Um abraço, bom dia a todos. Eu estou planejando o almoço que eu quero, porque eu estou vendo, eu vi atrás ali, aquela cozinha aberta do Wilder na casa dele, eu vi um pessoal mexendo nas panelas, estou pensando o que eu vou fazer de almoço. Me deu uma fome, Wilder? Vou ver o que eu faço. Eu como sugestão, pode fazer um franguinho com piqui. É uma boa pedida do dia. A Cileide gosta. A Cileide gosta de franguinho com piqui e angu, né Cileide? Exatamente, isso também combina bem. E Salomão e Cileide, eu agora não estou cozinhando mais, eu estou dando aula, qualquer hora que você estiver aqui, eu posso. Eu quero fazer uma aula com você então. Tá bom, beijão para vocês aí, com Deus. Um abraço, tchau, boa sorte. O ex-senador Wilder Moraes, ex-secretário, pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, destaque-se a íntegra dessa entrevista, você confere acessando sagresonline.com.br.